CACINO! Olá, eu estou vindo aqui te avisar que esse conteúdo é um dos melhores momentos da minha live Que tá acontecendo aqui no YouTube, no Rafão Lives O link tá na descrição Aproveita o conteúdo e não esquece de deixar o like aí, ó Deixa o like, tá? Joga, 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 joga Eu sei de gringo, eu nunca vi isso aqui, mano Ele vai desbloquear novos medos, conquista desbloqueado, não vai dormir por 5 dias Parabéns Vambora Para de fazer esses impactos, menado Ah, TikTok, menado Nunca confie quem faz vídeo pro TikTok Ou ele vai fazer pra viralizar Ou ele vai vestir a avó de Freddy Krueger pra ganhar view também Coisas estranhas em lancer E a bonequita É o Cabrito Tevez que tá narrando? A bonequita Cabalo Desesperado muito rápido Eu tenho a impressão que se era uma visão da canela seca Não tenho a imagem da mula sem cabeça A mulita sem cabeça Vamos buscar o morcego da meia noite O rafão da canela seca da meia noite Grito de uma mulher Tudo gringo aqui, chat Tô traduzindo Tá misera Ih, mula sem cabeça É a mula sem cabeça, chat Ih, OVNIs OVNIs no céu OVNIs no céu ET de Varginha Tudo se compacta Tudo se conectando aqui, ó Mula sem cabeça O que vocês acham que é, chat? Já misturou tantos artefatos do terror aqui Que eu não sei mais o que é Ih Mulher, cê tá avistando a tragédia Tem gente gritando Tem barulho de burrico Tem tudo OVNIs no céu E cê vai, né, cara Olha outro OVNIs gigante ali, ó Quando ela brotar o ET de Varginha nessa curva aí Ela vai ver, mano Ai, Jesus amado Uma sombra Uma sombra estava na caixa Quando eu vi Aquela sombra parecia A canela daquele youtuber Rafa de TV Aquele que tinha a cabeça gigante Aquele que tinha a canela seca Ficou de uma canela Pô, canela agora é sinal de criatura sobrenatural Para de sair, pô Para de sair Pô, canela, então Olha que Pô, a minha canela Que parece um bicho pauta Dá mais medo que isso aí, mano Isso aqui que é uma canela Que dá medo Se você ver isso aqui de madrugada Cê acha que é o pé grande, menor Se você ver isso aqui de madrugada Cê acha que é o pé grande Chegando a tua casa Chate, na moral Se isso aqui não dá medo Isso aqui dá medo, chate? Se o senhor, isso aqui de madrugada Cê acha que é o pé grande Da canela seca chegando Las Vegas Esse aí é criatura mística de Las Vegas Ai, 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 ai Olha o latino Amigo No céu OVNI ET É o OVNI Eu falei que eles existiam É o ET Mano, já ouvi muito relato, cara De OVNI que fica estacionado Num lugar meio invisível E quando bate a luz Diz que dá pra ver, mano Os ET, eles estão entre nós já Só que eles ficam invisíveis E camuflados Só com a canela seca Aparecendo de vez em quando Os ET já estão em tudo Que é lugar, chate Olha lá Já tem um ET ali Que tá só pendurado E bang jump já Um já tá todo vermelho ali, ó Pendurado e bang jump, mano O que que é isso, cara? Na moral, agora eu fiquei na dúvida, mano Só que é uma nave espacial Que tá pousada ali, ó Camuflada Ufo Eu também acho que é um ufo, mano Era um clube de strip também, né, mano O ET chegou ali pra fazer um striptease, mano Contratar uma... Piralha de luz Um fenômeno chamado piralha de luz Custa falar que era o ET de Varginha ali Dando um oi? Custa! Eu tenho medo de fazer piada com a ET Que eu tenho medo, cara Tá chovendo ou é mosquitarada mesmo? John Heston Alguém tocou a companhia dele O FF passou? Olha o balão do palhaço It, mano Olha o balão do palhaço It, mano Só aí pra aparecer o palhaço It também é dois tapas, mano Só aí pra aparecer... Ó, chovendo, barquinho Esgoto É só não sair lá fora também Que ele não pega É só não botar a mão dentro do esgoto Que ele não pega Era uma zona de ET Aquele moleque burro, né Do filme lá, mano Eita, mano Acendeu a luz dentro do carro Até os palhaços lá, mano É que nem a van do domingo legal lá Que os palhaços chegavam, mano Olha Cês viram? Acendeu a luz dentro do carro Cês viram? Olha Chate do Celta Cadê o... Ah, isso aí é um vídeo Que foi forjado A maioria dos vídeos, mano A maioria desses vídeos aí São forjados pra viralizar Já digo bem pra vocês não terem medo Eu assisti tanto vídeo de terror já Que eu já sei quando é fake e quando não é Tem uns aí que eu falo Caralho, isso aí é sinistro Do ET lá Não vou deixar vocês com a cabeça tranquila não Aquilo lá eu acho que é real Deixa a tela cheia Eu não posso, mano No YouTube tem muita diretriz, cara Ah, isso aí do lobisomem Eu já vi esse vídeo, mano Viram um país Um país que muita gente conhece Vivo em um país que muita... Pero... Poderia jurar que vi alguém Ai meu Deus Olha o Zach aí, menor Olha o Zach, é 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 o Zach, menor É o Zach É o Zach, menor O Zach deu só aquela pescoça do Ronaldinho Olhou pra um lado, se escondeu pro outro Zach O Zach é todo Sabe aquele que quer se achar o machão da família, menor Pareceu um ET no milharal do quintal ali, menor Sabe quando parece que Quando você escuta barulho no quintal Aí vai sempre o cara mais corajoso da casa no quintal O Zeke é esse cara Vocês são esse cara na casa de vocês, chat? Quando a tua mãe escuta alguma coisa no quintal É vocês que vão lá Ver o que tá acontecendo Olha o pai de vocês que sai de samba canção de madrugada Aí vocês ficam escondidos dentro do quarto Aqui em casa era meu pai, mano Eu ficava com medo, cara O BH, o BH ficava aí embaixo das cobertas, mano Olha lá, mano, olha lá É o ET, mano Hoje é dia do ZT, mano Hoje é dia mundial do react do ZT, mano Tem até medo, cara Eu não gosto de ver react do ET, mano Eu fico com medo O que vocês acham que é isso aí, chat? Pode ser uma pessoa brincando de manhã e se esconde? Não pode? Tudo agora é sobrenatural? Eu vi uma canela até agora Parece o Rafão Canela Seca Ô, Lipim Vai, vai brincando aí pra você ver Com o teu bloco vai chegar Tô brincando, Lipim Pressebras de segurança instalada Esas aföras de sua casa Põe um cupom близo na sua camada Máno misfira cerca dos seis segundos de vídeo E se veem se pode notar algo Meu Deus Meu Deus Vazou Vai aparecer na tela Esses fantasmas Estão aprendendo os dribles do Ronaldinho Só aparece, olha pra um lado e vai pro outro Eu achei que ele ia chegar ali A dar um tibu na piscina, não Só deu o drible do Ronaldinho Olha o mosquitão Pareceu a A Sininho Do Peter Pan Tá falando alguma coisinha Cara, se eu morasse aí Tá dentro da casa Tá dentro da casa Tá trancado dentro da casa Tá dentro da casa Tá dentro da casa Na beirinha, na beirinha, na beirinha, na beirinha, na beirinha, chat Vem que nada, chat Tudo real É legal que eu mostro pra vocês, mano Pode ser uma velha bêbada, cara Chegou de madrugada Pedindo pra entrar Abra aqui, né? Abra aqui, Erickson Tava no bairro da Marli lá, tomando conhaque, jogando truque com a Marilene Ó, ela tá do ladinho ali, ó É muito calofriante, olha que chique Que o responsável já se haya ido Ih Vacila, ascaque Eu vou ver mais esse aqui A mulher tá correndo com a cara assim, ó Eu vou ver pra quê? É pra cagar? Sejou, quase caguei de madrugada, chat Sejou, reage tanto esses bagulho Daqui, ó Que eu fui dormir Sabe quando cê vai dormir com o negócio na porta, né? Nossa, tô com um pregui no banheiro Sonhei, chat Sejou tanto isso aqui que eu sonhei, chat